Algumas mídias jornalísticas já jogaram Hellblade 2, manos. E a notícia é que ninguém queria ouvir, né? Ele está a 30 fps nos consoles Xbox com resolução dinâmica e sem um modo performance. O que quer dizer que a resolução dinâmica, mano, né? Tipo, você vai colocar o jogo em 4K, mas na hora que tiver muita coisa acontecendo, ele pode cair pra 1080p, 2K, enfim. E não ter um modo performance quer dizer que você não vai poder botar 60 fps. Bom, a gente vai debater um pouquinho sobre isso aqui, mas antes deixa eu falar outras coisas legais que a gente já tem de informações sobre um dos jogos que promete, já chega com a promessa de ser um dos favoritos a jogo do ano, né? Loucura. Pois é, desempenho não é tudo, desempenho não é tudo. Bom, vamos lá. A primeira informação que temos é que Senna está viajando para Iceland, para caçar vikings, né? Então seria para o norte do mundo ali, para as iras geladas. A Iceland é algum lugar específico? É a Islândia, mano. Olha, não sabia, gente, não sabia. É a Islândia, tá? Então é um país norte que ela vai lá para caçar os vikings que destruíram sua casa no primeiro jogo, né? Vão ter criaturas de outros mundos, como os Draugars e gigantes pelas ilhas, né? Eles vão estar andando pela ilha, essa é a informação que temos. O combate é similar ao primeiro jogo, porém, o impacto parece mais pesado e as lutas foram... A captura corporal da personagem, né? Foi feita com mocap, né? Então atores interpretaram ali as cenas de combate, que dá mais realismo, mais imersão nos movimentos, né? Tem uma janela de parry, né? Então, só que o parry aparentemente ele está menos light, né? Ele está pegando mais pesado nesse jogo, é uma janela mais curtinha de tempo, tá? Tiveram um aumento da variedade de tipos de inimigo e animações de ataque para a Senua Tem uma nova habilidade, um espelho que segura com a mão Que pode temporariamente dar slow nos inimigos para dar combos maiores Os quebra-cabeças são muito familiares, né? Largely familiar, que é normalmente encontrar runas pelo ambiente E existem segredos pelo meio ambiente, né? Pelo ambiente do jogo que podem ser descobertos E momentos de silêncio, onde você pode dar uma olhada nos seus aliados Certo? Essas são algumas informações Mais óbvio que a gente vai falar da polêmica aqui Porque eu quero clique, eu quero view Não, mentira, mas é só porque isso sempre gera assunto, né? Que é o estar capado a 30 fps nos consoles, né? Olha, eu vou dar a minha opinião muito sensata sobre isso Não ligo, hoje eu prefiro... Quando é um jogo single player, eu prefiro um 4K do que um 30 fps Do que um 60 fps Se eu for jogar na TV, confortável e tal 4K 30 pra mim já me atende E me atendeu até, por exemplo, com o Final Fantasy, né? Então pra mim é o caminho que eu escolho por jogar outro Hoje, por outro lado Eu sou totalmente contra não ter um modo performance, tá? Provavelmente eles vão precisar de um tempo Pra introduzir um modo performance no jogo De maneira que se fique agradável Porque também no Final Fantasy a gente tem a questão do modo performance Se tá lá, mas ele destruiu o jogo, né? O jogo fica feio no modo performance Aí também serve pra colocar de qualquer jeito Agora melhorou, né? Melhorou bastante, inclusive Foi uma atualização recentemente Mas o lançamento era bem ruim no Final Fantasy Então eu acho que com o tempo deve colocar E de novo, como eu falei Quando eu quero um jogo muito bonito Eu opto por jogar em 30 fps Single player, né? Não acho que é um problema tão grande Porém, a gente tem alguns problemas aí, né? Eu acho que não cravar 4K é assustador, tá? Pelo menos tinha que tá cravado o 4Kzinho ali com 30, né? A resolução dinâmica A gente não sabe exatamente como vai ser Mas pode ser um problema Não ter um modo performance pra mim é outro problema E o problema é que pra mim é muito grande também O fato de que esse jogo em específico Ele é um jogo que tem... Ele falou ali, né? Que nem eu li Então ele tá mais punitivo É um combate que o timing é muito importante Pra você dar o parry e tal Então jogar isso com menos FPS É ruim pra nossa experiência como um todo, né? Mas tá, o Bicentra vai falar Sobre a grande polêmica dos últimos... Posso dizer que do último ano aí, né? Dos últimos dois anos aí Que é o fato de que Mentiram pra gente no começo dessa geração mesmo Os consoles atuais Eles não conseguem aguentar 4K60, né? O pessoal brinca nas caixas Vem até 4K 120 FPS A gente não chegou nem perto disso A gente não vai chegar, né? Jogos que tem um visual mais bonito mesmo Que nem o Senua Saga Hellblade 2 Que nem o Final Fantasy Não dá Não vai chegar em 4K 120 Esses dias eu tava vendo um vídeo Putz, eu não lembro de quem foi o vídeo Mas a pessoa tava mostrando Tipo assim, tem um ou dois jogos Que conseguem rodar aí Seus 4K 120, assim Não são jogos dessa geração, né? São jogos de geração anterior Então são otimizações Enfim, mano Mentiram pra nós, tá? A real é essa mentira pra nós Eu acho que Acontece, né? O mercado de games Ele se acomodou muito ali Num lugar que Mesmo eles tendo a concorrência entre eles É uma concorrência até muito leal, né? É uma concorrência muito próxima ali A gente teve severas críticas Ao Nintendo Switch ao longo desse tempo, né? Mas conforme o tempo vai passando E a Nintendo demora Pra entregar um Switch 2, né? E tal, o Switch vem se tornando O console mais honesto, né? Da atual conjuntura de coisas, né? De novo, honestamente pra mim Mesmo com todos esses pontos Tá tudo bem Eu tô gostando da geração Eu gosto dos benefícios que um SSD tem Da conectividade das coisas Mas eu entendo totalmente Quem tá reclamando Porque de fato agora Eu tô atacando cada vez mais claro, né? E não vai ser possível A gente bater o tal 4K 120 pés Com jogos dessa geração Não com jogos assim Não com jogos com esse visual Eu acho que 4K30 ainda funciona bem Pra um jogo que nem esse Mas espero que realmente seja Uma questão a ser resolvida Nos próximos anos aí Com as versões pró dos videogames, né? Porque tem que ver, né? A gente tá falando de um aumento De 3, 4 vezes de potência aí Mas se no final das contas Tem 3, 4 vezes de aumento de potência Porém, o ganho de FPS Tá vindo de inteligência artificial Tudo tá muito não claro Pra gente ainda, né? Enfim Vamos ver o que vai acontecer Certo? De novo Continuo hypando o jogo, tá? É um jogo que eu quero muito jogar O primeiro é maravilhoso Até hoje eu tô traumatizado com as vozinhas Tá maluco, né? Mas eu tô bem empolgado com esse jogo Assim como de novo Eu venho bem satisfeito com os jogos Que estão sendo entregues Mas eu acho que a gente tem sempre Que pontuar, né? Que o que foi prometido lá atrás Realmente não foi E não vai ser entregue tão sempre Tá bom? Vamos ver o que eu faço as IAS melhor Mas aí você vai ter as IAS Precisa dar upgrade no hardware Tá com fumo É isso Gostou do vídeo? Me fala aí o que vocês acharam Com respeito, carinho e compreensão, né? Você também que quer defender Alguma empresa bilionária Que mentiu pra você Fique à vontade Eu defendo Eu passo pano sim, tá bom? Então aqui a gente passa pano Porque de novo Eu acho que eu tô Eu gosto dos jogos que foram entregues Mas a gente tem que pontuar Quando as coisas Ou o jeito que as coisas são Né não? É isso, gente Muito obrigado Tamo junto Um beijo é nóis Até a próxima Valeu E tchau